A segunda vara criminal de Vilhena mandou sequestrar mais quatro caminhonetes Hilux da organização criminosa investigada pela Polícia Federal através da operação Carga Prensada Essa é a mesma quadrilha da qual Nathiele Carlyle Balbino, filha do ex-deputado Nilton Capixaba estaria participando para traficar drogas Segundo o judiciário, foi o delegado da Polícia Federal quem pediu o sequestro de mais quatro veículos e um imóvel pertencente aos mesmos membros da organização No pedido, a polícia diz que esses novos bens foram descobertos após a operação Carga Prensada deflagrada em 15 de setembro Para sequestrar as quatro caminhonetes, o juiz autorizou o ingresso de policiais federais nos lugares onde estiverem os bens, seja por meio de arrombamento de portas, portões ou guinchamento dos veículos Ainda consta na decisão judicial que para garantir a efetividade do sequestro os órgãos de trânsito devem emitir restrições e bloqueios de transferência de propriedade dos veículos A polícia investiga uma organização criminosa com forte atuação nacional no tráfico de drogas No dia 15 de setembro, já haviam sido apreendidos 150 veículos do grupo entre eles, Land Rover, BMW e Camaro além de aeronave, lancha e imóveis comprados com o dinheiro ilícito do tráfico Segundo a polícia, os integrantes da quadrilha faziam envio de grandes quantidades de cocaína de Rondônia através de caminhões para outros estados Ao menos 2 mil quilos e meio de drogas da quadrilha foram apreendidos nos meses de investigação Para lavar o dinheiro do tráfico, os suspeitos usavam uma casa de jogos de fachada onde, de fato, ninguém era sorteado e os próprios integrantes da quadrilha ficavam com o dinheiro A PF também já sabe que a quadrilha atuava no comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de capitais e falsidade ideológica Alguns dos integrantes da quadrilha gostavam de ostentar o luxo nas redes sociais Somente um bracelete de ouro de um dos investigados é avaliado no valor de R$ 130 mil Atualmente, Natiele Balbino está no presídio público de Cacual onde continua presa por força de um mandado de prisão preventiva relacionado à Operação Carga Prensada Atualmente, Natiele Balbino está no presídio público de Cacual